DENIS XAVIER DENIS XAVIER Agachai a fumaça toda agora Ai eu vou te dar o chá vedado Uma nena casa eu vou te dar o chá vedado Eu toma, toma, vai pro papo É pensada Eu toma, toma, vai pro papo Eu toma, toma, vai pro papo Guarda do chá Eu toma, toma, vai pro papo Meu coração se afaixou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria com visão Bota, bosão, que eu tô viciado Na taquicada do teu repolado E a voz e safado E o chá de cama beitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Toma, 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 vai pro papo Pega o seu quarto, toma, toma, vai pro papo Chama do churrigo! Paulo Neto, Paulo Neto! Toma recolade, toma, toma, vai pro papo Se me cator, toma, toma, vai pro papo Toma recolade, toma, 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 toma Toma recolade, toma, vai pro papo Toma recolade, toma, vai pro papo Toma recolade, toma, vai pro papo Olha a bregada, olha o swing do papo Bora meu vinte esqui Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai me ver Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você É mais um sucesso nosso, Maciça, dação e Mari Fernandes Hoje do cavaco, o alagoano estourado Você é mais de papai, os olhos parem e pioca Me pido de madrugada Você sabe né bebê, bora Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Eu bordo fraco, essa magia não ouvi Vai me ver Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Puxa meu irmão Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem dia Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quanto quiser me usar Em chão, é no chão, é no chão Vai me ver Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você E é na cama, é no chão, é no chão, é no chão Ela me pede pra fazer Ela me pede pra fazer Não tem dia, é no chão, é no chão, é no chão, é na cama Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Bota no suí Olha a pegada no suí Olha a pegada Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando no camarote Veja a pegada Vê se pode, vê se pode As meninas vãoOrão Veja o condeático Vê se pode, vê se pode As meninas vão jogando em cima do camarote Tá aí, agora o forra é alto, tamo junto Vê que é a lagarupá Tá na cama, tá na cama Bora aí de novo Todo mundo fazendo a coisa, grafina o tapa, bora Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Aba a porta, coração Tapa, 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 tapa no piseiro Tapa, 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 tapa Bora meu eu, chama na versão dos paredeões Isso é uma sensação Olha a pegada, olha o sujeito Puge do cavaco, o alagoano estourado Bateu saudade de você Bateu saudade de você E aí? Oh, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim E você não esquece Luiz Neto Chava do juiz Vai! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Eu sei que tu gosta Eu sei que... Oi! Oi! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopar Prepara pra tirar o pé do chão 1, 2, tira o pé do chão Galopar, 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 galopar Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopar Eu me quis Joga no piseiro Oi, bebê, vem pisa onde cê tá que eu vou aí te ver Batei saudade de você, batei saudade de você E aí? Oh, a gente é sempre assim Eu te ligo, vou ligar pra mim E você não esquece Luiz Neto, vira o pé no chão Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um calor Bora, gordinho, bem pesado, homem bom, viu? Tira o pé no chão Galopá, galopá, galopá Galopá, 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 galopá Galopá, 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 galopá Tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Eu sei que tu gosta, eu sei que... Daqui a pouquinho, viu, bebê? Oi, oi! Olha aqui a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopá Eu sei que tu gosta Prepara pra tirar o pé do chão Eu, oi! Galopá, 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 galopá Tira o pé do chão, tira o pé do chão Galopá, 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 galopá Galopá, galopá, galopá Valente, galopá, galopá Galopá, galopá Gol é bom, é espetacular Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor Só restou saudade e solidão Que tristeza no ver Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tadinho mais pra você Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor Só restou saudade e solidão Que tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tadinho mais Me sabe aí Esquecer Eu não quero mais pensar Que fica com você Esquecer Eu não quero mais pensar É amar o seu É amar o seu É amar o seu É amar o seu É isso, Inglês É isso, Inglês É isso, Inglês Olha isso, Inglês Olha isso, Inglês Vamos dar logo, Sérgio Jorou, foi tudo Vai na pegada Olha isso, Inglês Vamos dar logo, Sérgio Vamos dar logo, Sérgio Eu me apaixonei E gostar da putaria E gostar do que na fé A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Bota do suí É só tentada Tem a putada Que não vai de nada E pra você É nada, bota, bota, vai A boca aqui É outra, bota, 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 vai Bota, bota, bota É só tentada Tem a putada Que não vai de nada É nada, bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Chama no suí Bota no piso e bota nessa morra A sensação dos valedores Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade dá mal acostumada Tem mulher que quer amor Bota no piseiro, bota no swing Essa sensata tem amor Sensata tem uma linda Bota, 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 vai Vai na pegada do suído do papai Vamos dançar, fobó Para, meu bis, para, meu bis A sensação dos barilhões Dona do suído Vamos dançar, fobó, vamos dançar, biselo, meu bis E aí bebê, você pode? Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada A minha conta é certinho, eu tô sabendo, eu puxado Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Eu quero ver os meninos fazendo a coreografia, bora! É só botar, dar as cachorras, botar atrás ? Ariadinha só voltada, dar as cachorras, botar atrás Eu sou da putaria, não tô valendo nada Ó Luiz Neto, meu patrão, uma é boa, é espetacular E aí, bebê? Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô valendo nada O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Dá a conta e setinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Empresário é ele O que é casamento, mas eu quero é cachorrada Eu quero ver as meninas fazendo a coreografia, bora! É só botar na cachorra, botar na safadinha, só na puta Vai, vai! Fumaça, negão! É só botar na cachorra, botar na safadinha, só na puta Nas putarias, é só botar na safadinha, só na puta Nas putarias, é só botar na safadinha, só na puta Bota essa porra, bora dançar, biseiro, bora dançar, pô! Hoje eu vou pegar o sol com a momeu, eu não vetro Bora, Max Gadeira, meu patrão, é bom, mas espetacular Olha a pegada, olha o suí O opinho não, pio, pio RG7 e C10 Bora dançar forró, meu pio E aí, aqui saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade Digo só de mala quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, que eu quero ver as meninas descendo Aqui saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade Digo só de mala quando eu ligo o paredão Bota a mãozinha no chão Chegou a hora de descer até o chão, viu? Bora É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Vou quarentena do caralho Me deixa a gente botar aqui É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Vou quarentena do caralho Me deixa a gente botar aqui O que que eu sinto? Por sentando de novo O que que eu sinto? Você baixou o sádio, foi? Por sentando de novo O que que eu sinto? Bota a mãozinha no piseiro Meu filho Olha as pegadas do swing do papai Forar dessa forró de novo Aqui saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade Digo só de mala quando eu ligo o paredão Bota a mãozinha no chão E eu quero ver as meninas descendo Aqui saudade do piseiro Ó, 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 ó Quando eu ligo o sol E bota a mãozinha no chão Vai fogueteiro É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Vou quarentena do caralho Me deixa a gente botar aqui É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Vou quarentena do caralho Me deixa a gente botar aqui O que que eu sinto? Tô sentando de novo O que que eu sinto? Eu que eu sinto? Você tá no te novo, eu que consento A galera é sombata que tá lhe matando A drim, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs, our wrongs A drim, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs, our wrongs, our wrongs Olha, pega, olha o swing do boicinho A drim, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs, our wrongs, our wrongs, our wrongs Ó, chama no swing, vai Ó, me chamou não avisar, querendo se mover Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Tô me desolvendo a posição que vai querer E não dá pra sensação que o mix vai te bater Me chamou não avisar, querendo se mover Ela tá doida pra quicar Vai lá quem toma e desolvendo a posição que vai querer Eu quero ver as meninas jogando rápido, então bora E bota de quatro e dá tapinha no bumbum E bota de quatro e dá tapinha no bumbum Chama no swing, vou Vou te bota de quatro e dá tapinha no bumbum E bota de quatro e dá tapinha no bumbum Chama no piseiro Bota na pegada do papai, bora dança Ai meu bem Olha a pegada Olha o swing E aí, bora Ele me chamou não avisar, querendo se mover Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Tô me desolvendo a posição que vai querer E dá pra sensação Ele me chamou não avisar, querendo se mover E ela tá doida pra quicar E ela tá doida pra quicar Vou te bota de quatro e dá tapinha no bumbum E bota de quatro e dá tapinha no bumbum Chama no swing, bota no piseiro Bola Luiz Neto, meu patrão, o meu bumbum é espetacular, viu Rasga na pegada de sete sedes Vai, 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 vai Fumaça, nega Bola Luiz Neto, o cara mais me chorando da região Our mission is about to begin So please Vai, foguetes É com a pegada do swing Papai A sensação dos paridões Isso é macio, sensação E aí Nesse tempo de correr atrás Já, já E aí Mas esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar a calejo Eu tô me amando mais Dei a volta por cima Não quero nem saber, viu Se prepara Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando zaio a essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando a farra ali dá pula Gatou o abumutto ali Faz esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar carne e joão Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Isso é uma banda 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 Calor da paixão A chama do sucesso